Terço das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo Ó Jesus, divino Redentor, sede misericordioso para conosco e para com o mundo inteiro. Amém. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Graça e misericórdia, meu Jesus, durante os perigos presentes, cobrir-nos com o vosso sangue precioso. Amém. Pai Eterno, misericórdia pelo sangue de Jesus Cristo, vosso único Filho, tem de misericórdia de nós, nós vô-lo suplicamos. Amém. 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 Primeira dezena O Terço das Santas Chagas é uma oração poderosíssima, pois é o oferecimento dos merecimentos que Nosso Senhor grandeou ao suportar as terríveis dores de Suas Santas Chagas. E como seus méritos são infinitos, as graças que podem ser alcançadas pelo constante oferecimento delas serão muito, muito grandes. Nosso Senhor disse a Marta Xangon que oferecesse constantemente as Santas Chagas ao Eterno Pai, a fim de obter a conversão do mundo. O Terço das Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, irmã Marta Xangon A devoção às minhas chagas é o remédio para este mundo de iniquidade Sou eu que o quero, deveis fazer as Vossas invocações com grande fervor Minha filha, eu vejo tudo, eu conto tudo Diz a todos que eu estou atento a cada invocação que me fazem das minhas chagas Todos devem fazer tudo o que puderem para manter a coroa da misericórdia ou das minhas Santas Chagas Estou contente por Vos ver honrar as minhas Santas Chagas Posso agora fazer transbordar mais abundantemente os frutos da minha redenção Segunda dezena Nosso Senhor prometeu a Maria Marta Xambon Que deixaria uma gota de seu sangue preciosíssimo Cair sobre a alma de um pecador Para convertê-lo a cada conta rezada do terço da Santa Chagas É a grande promessa do coração misericordioso de Jesus Se eu meditar com frequência nesta promessa do Senhor Rezarei o terço da Santa Chagas mais amiúde e mais fervorosamente Vou fazê-lo? Pai eterno, eu vos ofereço a Santa Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas Terceira dezena Este terço faz contrapeso a minha justiça Disse nosso Senhor a Maria Marta Chambon Faz contrapeso porque é o oferecimento de suas Santas Chagas Em desconto dos nossos pecados Na verdade, é o oferecimento de todos os padecimentos de nosso Senhor Para alcançar o perdão dos pecados E fazer desaparecer as consequências deles Nas almas e no mundo Qualquer ferida espiritual ou temporal Pode ser curada Pelo oferecimento constante Das Santas Chagas de Jesus E eu? Vou oferecê-las frequentemente Para obter a misericórdia divina? Pai eterno Eu vos ofereço a Santa Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas Mensagem de nosso Senhor a irmã Marta É preciso que vós, que conheceis as minhas vontades, sejais duplamente fervorosas Se vos relaxais na devoção às minhas Chagas, perdereis muito Tal como há um exército organizado pelo mal, também há um exército organizado por mim Com esta oração do Terço da Santas Chagas Sois mais poderosos que um exército para travar os meus inimigos Vós sois muito felizes Vós a quem eu ensinei a oração que me desarma Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas As graças que recebereis são graças de fogo Elas vêm do céu e para o céu devem voltar Diz a todos que serão sempre atendidos Seja qual for a necessidade Quando me invocarem pelas minhas Santas Chagas Mandando rezar a coroa da misericórdia Quarta dezena Nosso Senhor insistiu muitas vezes com Marta Chambon Acerca do oferecimento constante das Santas Chagas E Maria Santíssima também pediu muitas vezes O oferecimento das cinco Santas Chagas Pois não havia já lugar na terra que as oferecesse com perseverança E prometeu a sua assistência materna A todos que se dedicassem com empenho nesta Santa Tarefa O oferecimento das Santas Chagas Afasta muitos castigos Atrai a benevolência divina Altera os acontecimentos temporais A região que abraçar a devoção das Santas Chagas Será abençoada por Deus Vou oferecer constantemente as Santas Chagas De Jesus ao Altíssimo Pai Eterno Eu vos ofereço as Santas Chagas Eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossa Santa Chagas. Mensagem de nosso Senhor. Quando ofereceis ao meu Pai as minhas Santas Chagas, vejo-vos como de mãos estendidas para o céu, para receber graças. Na verdade, esta oração não é da terra, mas do céu. Ela pode obter tudo. Deves dizê-lo a todos, minha filha, e recordar-lhes, escrever para o futuro, a fim de que vós recorrais, de preferência, às minhas Santas Chagas. Há muito que eu desejo ver-vos distribuir os frutos da minha redenção. Vós fazeis agora o que eu quero para a salvação do mundo. Por cada palavra que pronunciais da coroa da misericórdia, do terço das Santas Chagas, eu deixo cair uma gota do meu sangue sobre a alma de um pecador. Os homens calcam aos pés o meu sangue. Quero que vós, minhas esposas, me ameis e trabalheis por meu amor. Se com todas as riquezas de que estão cheias as minhas Chagas, vós não aproveitasseis, seríeis bem culpadas. As almas que veneram as minhas Santas Chagas, e que pelo contrário, as ridicularizam, essas almas, eu rejeito-as. Os pecadores desprezam o crucifixo. Eu tenho paciência, mas virá um dia em que me vingarei. Na vida em que me vingarei. Quinta dezena. Quem poderá medir o amor que o Eterno Pai tem pelo seu unigênito Filho? Quando se oferece as Santas Chagas ao Eterno Pai, na verdade se oferece toda a pessoa Santíssima de Jesus. E quando o Pai Eterno recebe o oferecimento, por amor ao seu divino Filho, perdoa os pecados do mundo. O próprio Pai Eterno o disse a Marta Chambon, enquanto ela oferecia-lhe diversas coisas, sem contudo alcançar a misericórdia. Quando ela lhe ofereceu as Santas Chagas de Jesus, o Pai Eterno respondeu-lhe que aquilo sim, era grande e que faria misericórdia ao mundo. E eu, vou oferecer sempre as Santas Chagas ao Eterno Pai? Pai Eterno, Pai Eterno, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Minha filha, sofri tanto por uma só alma como por todas em conjunto. A redenção foi abundante. É o sangue do teu Esposo, do teu Pai. É pelas vossas almas que lhe foi derramado. Só eu podia ter derramado assim o sangue divino. Minha filha, eu sou o teu Esposo. Sou todo o teu pelas almas. Graças às aparições de Jacareí, as aparições da irmã Pierina de Tur, as aparições a Marta Chambon e as aparições de Queresinon, vivem novamente. Terços tão belos revelados pelo céu, você só encontra aqui no Santuário das Aparições de Jacareí. Amém. 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 Amém.